A Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos do Sul-Oeste inicia o trabalho de atendimento a partir do mês de novembro. A vereadora Maria Anitta Guerra Machado, protagonista da obra social, pediu ajuda aos vereadores e à comunidade. Para concluir a primeira fase da reforma do prédio, é necessário material de construção, tijolos, areia, telhas e cimento. De acordo com a vereadora, como forma de agradecer, de compensar as ações, a clínica vai disponibilizar dez vagas sociais. No plenário, Maria Anitta comentou ainda que participou recentemente de uma reunião no Sindicato Comércio Aparejista, quando explicou aos empresários o processo de funcionamento, bem como as ações para recuperar dependentes químicos. Eu fui convidada a participar da reunião da diretoria do Sindicomércio. Fui convidada para que falasse sobre a clínica de recuperação que estamos em fase final no município de Vitorino, que atenderá toda a nossa região. Então, lá estive e conversei com todos os diretores do Sindicomércio, que se colocaram à disposição para ajudar no que fosse preciso para que essa clínica venha realmente a funcionar. Então, hoje eu gostaria de passar a vocês que ela está na fase final de reforma, mas que ainda precisamos de material de construção, tijolos, areia, cimento. E quem puder nos ajudar, os vereadores que puderem, que tiverem amigos que tenham essas casas de construção, essas lojas, que pudessem nos ajudar com doações. E gostaria de explicar aqui também, senhor presidente, do que nós vamos ter em troca desta ajuda que nós estamos dando para esta clínica de recuperação. Então, nós vamos ter dez vagas sociais, que são aquelas vagas que não... As pessoas extremamente carentes, que não têm como internar, vão ser, através dessas vagas, que vão nos ser dadas... Quando nós estamos ajudando, a contrapartida deles, vamos dizer assim, a compensação nossa será em vagas sociais. Então, nós sabemos da necessidade que Pato Branco, que os municípios aqui da região têm, de internamentos. Então, nós achamos isso muito válido, porque são, a princípio, dez vagas. Mas, dependendo da necessidade, com certeza a gente vai conseguir mais. E gostaria de deixar aqui também a data da inauguração. Vai ser no dia 5 de novembro, às 18 horas. A gente vai estar redigindo os convites, e, com certeza, todos os nobres colegas vereadores receberão o convite. E nós gostaríamos da presença de todos, porque é uma obra social grande, gente.